A vida me sorri então Recolho os vagos, deixei no chão Mulheres de recordações, transformam tudo em arcações E essa daqui é pra você, se eu pudesse disfarcer Tudo de errado entre nós E apaga cada lembrança sua que ainda existe em mim Eu sei que nada que eu diga vai trazer O longe pra mais perto de mim dessa vez Porque gostar de alguém vai ser sempre assim Inreversível Eu sei que nada que eu diga vai trazer